Eu tô passando aqui só pra avisar vocês que essa música foi tirada do canal da Anil Foi pouco vídeo, mas se vocês deixarem muito like, eu vou tá fazendo mais Então galera, falou! Tô querendo lolizinha, aquelas muito kawazinha Com sua voz bem filhinha, se eu te encontro tu é minha Me chamando Jonitia, tô leitinho de manhã Vem aqui na minha van, tem sorvete de hortelã Tava procurando então, lolizinha de montão Pra levar pro meu porão, e te dar carinho então Quero muitas lolizinha, daquelas muito fofinha Aquelas bem pequenininha, lolizinha vem ser minha Eu te dou muita atenção, pega aqui na minha mão Vou te levar pro porão